A CIDADE NO BRASIL 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 É um grande. Aqui está o nosso bacto. Aqui está o bacto, o bacto tem. Aqui está o bacto. Aqui está o bacto. Aqui está o bacto. Então, você pode fazer isso? O bacto é o bacto. O bacto é o bacto. O bacto é o bacto. Aqui está o bacto. Tem o bacto. O bacto é os e perdusões. Aqui o bacto é o bacto. Aqui é o bacto bem. O Ш municipio é o bacto. Tudo bocante é entire e Pick. Aí o bacto é uma pessoa caindo. Aqui foi o bazar, e aqui é o bazar, e aqui é o bazar. Aqui é o bazar. Aqui é o bazar, você pode ver. O pastor está aqui, e aqui é o pastor. É aqui, ele está aqui na casa, ele está aqui no celular. O que é isso? É isso aí. O que é isso? 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 Eu quero ver se o que é isso. Vamos e voltar para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui nós vamos lá. A gente não tem nada, mas não tem nada. A gente faz isso aqui. Vocês vão fazer isso, mas isso é uma coisa importante. Não sei. Eu estou vendo aqui. Eu não estou vendo aqui. Não sei. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui. Eu não estou vendo aqui. Eu não estou vendo. Eu estou vendo aqui. Beleza e diga E aí E aí É, eu vou te dar um pouco a gente aqui E aí 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 Obrigado! É muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Basta a gente já está em kente. Então a gente já está em kente com que estou aqui. Eu vou fazer aqui a gente só queenevam. A gente já está aqui na casa. Eu estou a gente já. Olha que bom! Então eu quero dizer que vai tudo mais fruto! Olha isso aqui que você está lá. Você quer que vencer isso daqui? Então eu não sei hoje. Eu vou fazer isso aqui. Mas eu vou fazer isso aqui. ae 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 não ae ae Então, vamos lá. 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 Amém. 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 e sejam-tang-reng-reng-toppo in e nalpa isua kristá um batiaan maanatajú minthen te leung-dítag-set-in-pandesia batiaan entulkan tan tarimaman sapsak-rose Ameen e lal isua tu-cahi avaru-buyitak-eam Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? o 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